Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Xtreme Sur. No último vídeo tivemos em destaque os grandes rebaus do Algarve. Hoje preparamos para vocês um novo vídeo, desta vez com grandes charcos, saimas e linguagens. Em destaque o nosso grande amigo João Souto Maior com um lance espetacular de lírios. Espero que gostem, até já! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que tenham gostado de mais um dos nossos vídeos. É a Xtreme Sub, quero agradecer a todos os grupos que nos têm ajudado a divulgar os nossos vídeos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, fazer um like e partilhar. E obrigado a todos os subscritores. Transcrição e Legendas Pedro Negri